Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui de parafusadeira. Hoje a gente tem aqui uma monstra da Bosch, 12 volts profissional. Essa aqui sim é pau para toda obra, tá? 30 N de força, 1.500 rotações. Beleza, pessoal? Uma ferramenta extraordinária. Deixa eu passar para vocês aqui as configurações dela, tá? Aqui para você ter uma olhada. A velocidade dela é variável, tem luz de LED. 187 milímetros de comprimento. Beleza? Olha que ferramenta robusta. Essa daqui, sim, é profissional. E é Bosch, né, pessoal? Bosch é Bosch. Essa aqui é a modelo GSB120LI, tá? Furadeira de impacto à bateria. Ela é furadeira, parafusadeira e impacto, tá? Aqui na caixinha dela a gente tem o manual da bateria e o manual da ferramenta, tá? Da parafusadeira. Vou deixar aqui do ladinho. Aqui a gente tem o carregador original, tá? Que vem junto, original da Bosch. Todo já marcado Bosch. Ela vem com saída de 3.6 volts a 12 volts. Ela é variável, tá? E aqui a ferramenta. O peso bem caprichado, tá? Ferramenta bem pesada mesmo. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui com a bateria de 2 ampere. Tira aqui atrás, tá? Vem com uma bateria. Caixinha de papelão, tá? Como eu falei, o modelo GSB120LI. Ela tem a função parafusadeira, furadeira e martelete. 20 velocidades variáveis, tá? Mandril de plástico. Aperto rápido. Duas velocidades. 1 para velocidade 1500 rotações por minuto. E a 2 que é a torque que tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. 400 rotações por minuto. Vamos fazer uns testes aqui, tá? Bateria. A bateria dela que está aqui é a que veio na caixa, tá? Eu não carreguei. É a que está vindo na caixa. A bateria que está vindo. Beleza, pessoal? Eu vou fazer aqui. Vou pegar uma madeira aqui para a gente fazer uns testes. Tá? Mas aqui eu tenho certeza que não vai nos decepcionar. 1 pinus, tá? 20 por 2,5. Bem seco. Primeiramente, tá? Eu acho que eu já nem vou fazer com parafuso pequenininho. Isso aqui é... Não tem nem cabimento pegar uma ferramenta dessa para colocar parafuso pequenininho. Então aqui a gente vai botar para arrebentar mesmo, tá? Vamos colocar uns parafusos grandes aqui, tá? Parafuso para telha. Vamos colocar uns parafusos desse aqui 10 centímetros, tá? Esse parafuso amarelo aqui para madeira 10 centímetros e esse parafuso aqui para telha. Deixa eu só ver o tamanho desse parafuso. Esse aqui tem 11 centímetros e meio, tá? Depois a gente faz alguns testes aqui na parte de martelete dele. Mas por enquanto vamos fazer só a parte de parafusadeira, tá? Vamos usar um soquetezinho de 10 milímetros. Lembrando que na caixa... Lembrando, tá, pessoal? Que na caixa aqui não tem... Não vem broca junto, tá? Não vem ponteira, não vem nada. O que veio é a ferramenta do jeito que eu mostrei para vocês aqui agora, tá? Isso para mim é um ponto negativo de não vir a caixa. Como eu falei para mim, isso é um ponto muito positivo quando vem a ferramenta, vem com a caixezinha de plástico, tá? Mesmo que não venha bits nem ponteira nenhuma, nem broca nenhuma, mas indo com a maletinha já dá outro nível, tá, para a ferramenta. Mas lembrando, isso aqui é Bosch, tá, pessoal? Quem conhece sabe do que eu estou falando. Aqui, pessoal, parafuso, 11 centímetros, quase da grossura de uma caneta, tá? Sem pré-furo, beleza? Sem pré-furo. Vamos arrochar já de cara, porque a ferramenta aqui é robusta, beleza, pessoal? Olha a facilidade que entra o parafuso. Isso aqui tem furadeira, eu vou falar para você, não é querer dizer não, mas tem furadeira elétrica que não tem a força de uma parafusadeira boa. Lembrando, tá, pessoal? Essa aqui e outras ferramentas você vai encontrar na loja Quero Quero. Tem espalhada aí por todo o Brasil. Eu vou deixar o link aí na descrição da loja aqui de Cascavel, da minha cidade. Você pode comprar pelo site daqui da loja, tá, com o vendedor aqui, com os nossos gerentes e retirar em qualquer loja do Brasil. Essa parafusadeira aqui, deixa eu passar para vocês o valor que eu acabei esquecendo de passar o valor, tá? Essa daqui, ela tá no valor de... Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu tenho anotado ela e não tô achando agora. Ah, aqui achei. Ela tá por R$ 679,679 parafusadeira e furadeira de impacto Bosch, tá? Essa aqui é a R$ 120 LI, tá? R$ 679,99. Beleza, pessoal? Como ela tem força mais do que o suficiente para colocar o parafuso na função 2, que é a torque, para remover o parafuso eu vou colocar na velocidade 1, tá? Que é um pouco mais rápido. Só para tirar o parafuso. Porque para tirar ele não faz tanta força como para colocar. É, pessoal, o parafuso sai fervendo. Isso aqui é para mostrar para vocês a potência da ferramenta, tá? Deixa eu tirar aqui a ponteira, vou colocar uma ponteira agora Philips, tá? Vamos colocar esses dois parafusos ali. Nem era necessário, porém, vamos colocar, tá? Sempre é furo, tá? Parafuso de 11... Deixa eu medir de volta esse daqui. Esse parafuso tem 9 centímetros, tá? 9 centímetros, sempre é furo. Lembrando, tá, pessoal? Esse barulho que ele faz é porque, eu já expliquei nos outros vídeos já, ele fica pulando aqui, ó. Então, por isso que eu coloco a mão em cima e firmo aqui com a mão com peso, para ele encaixar melhor a ponteira aqui, tá? Não é que a ferramenta não tem força, tá, pessoal? Isso aqui é só mesmo para ele não ficar pulando o parafuso e acabar estragando tanto a ponteira como o parafuso. É que é muita força, tá? A parafusadeira está com muita força e ela não está empurrando o suficiente. Ela tem mais torque do que pressão para empurrar. Então, por isso que eu tenho que fazer a pressão com a mão. Ela tem muito torque e não tem força para empurrar na madeira. Não estou dizendo que a ferramenta não tem força, entendeu? Não sei se eu estou conseguindo explicar bem explicado para vocês. A ferramenta, ela tem o torque suficiente. Ela não tem o peso. Não quer dizer força. Ela não tem o peso para empurrar e manter encaixada a ponteira aqui, tá? Ela tem força mais que o suficiente. Isso que eu estou querendo dizer. Ela fica dançando aqui porque ela não encaixa direito devido ao alto torque. Fincou o parafuso na madeira, tá? Para remover, vamos fazer o mesmo esquema. Colocar na velocidade 1. Parafuso removido. Parafuso removido, tá? Agora vamos para outras funções. Vamos colocar aqui agora uma broca com vidia, tá? E vamos fazer aqui outros testes, tá? Deixa eu tirar essa ponteira. Eu vou pegar aqui uma broca de vidia, tá? Para a gente fazer os testes aqui. Vou pegar essa daqui mesmo. Uma broca de 6 milímetros. Pessoal, eu não tenho um pedaço de concreto que eu posso estar levando para lá e para cá. Então eu vou usar a broca. Deixa eu trocar essa broca aqui, tá? Eu vou pegar uma de 8 milímetros. Eu acho que vai ser melhor. Uma de 8 milímetros. E vamos para a função martelete para ver aqui se ela vai furar o tijolo com a facilidade. Lembrando, tá, pessoal? Essa ferramenta aqui é profissional. A carga da bateria é a que veio. Eu não carreguei ela. Isso aqui é para você saber, cumprir a ferramenta, o que eu posso fazer com a bateria que vem nela. Beleza? Aqui, pessoal, ó. No meio do tijolo. Furou sem esforço nenhum. Lembrando, tá, pessoal? Eu não estou furando aqui nessa casquinha. Estou furando no meio, tá? Agora no meio aqui, ó. Ó, no meio, tá? Mais um furo. Foi a broca inteirinha. Olha aí, pessoal. Dá para ver? Ela saiu aqui, ó. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Como eu falei, a loja aqui que está patrocinando esse vídeo é a loja Quero Quero, aqui de Cascavel, tá? Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição, como eu falei o valor da ferramenta já, tá? O valor dela, R$679,99. Uma ferramenta muito boa, muito boa mesmo, muito forte. Tem os prós e os contras. Como você já sabe, quem já acompanha os meus vídeos já sabe, que independente da marca, independente da ferramenta, eu falo os prós e os contras. Então, tá? Vamos começar aqui com os prós. Pró. Bateria de 2A. Uma ferramenta bem robusta, emborrachada, tá? Essa parte aqui dela toda, borracha, tá? Emborrachada. Material. Esse material aqui é o padrão da Bosch, tá? Uma luz para trabalhar em um local escuro, beleza? Reverso, que toda a parafusadeira tem. E a parte do martelete. Isso aqui é muito importante para uma parafusadeira profissional. Contra, só vem uma bateria. E não vem a maletinha de plástico. Como eu falei para vocês, para mim, pelo menos, faz muita diferença uma maletinha de plástico. Porque, querendo ou não, uma caixinha de papelão, você vai ficar para lá e para cá batendo e acaba estragando a caixinha, tá? A ferramenta não, mas a caixinha acaba uma hora ou outra deteriorando. Você vai ter que comprar uma outra caixinha. Então, isso aí, para mim, é o contra. Mas, da ferramenta em si, a parafusadeira, para mim, é 10, tá? É muito boa mesmo. Eu senti uma pegada muito boa. Ela tem um peso bom para trabalhar. Ela não é nem tão pesada a ponto de cansar o seu braço. E nem tão leve a ponto de você não botar fé na ferramenta, tá? Ela é uma ferramenta Bosch. Quem conhece, sabe o que eu estou falando, tá, pessoal? Eu vou falar outra coisa para vocês. O pessoal está assistindo bastante o vídeo aqui, tá? Está deixando os comentários. Até o pessoal... Só que ninguém está se inscrevendo, pessoal. Você assiste o vídeo até o final e esquece de se inscrever no canal. Você não pode fazer isso aí, porque a gente faz esse trabalho aqui, tá? Eu corro atrás para fazer esse trabalho para vocês aqui, para ajudar vocês a comprar sempre a melhor ferramenta. Como eu falei, eu sempre dou a minha opinião sincera. Se a ferramenta é boa, eu falo que é boa. Se a ferramenta é ruim, eu falo que ela é ruim. Só que o pessoal assiste o vídeo, gosta, corre, traz a ferramenta, compra. Mas esquece de deixar o like, esquece de se inscrever no canal, tá? Vocês estão deixando a desejar nessa parte de se inscrever no canal. Eu gostaria de ver mais interação com vocês, tá? Deixa nos comentários aqui o que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal. Qual ferramenta que vocês gostariam que eu trouxesse aqui no canal para mostrar para vocês. Como eu falei, eu vou deixar o link para você comprar essa ferramenta aqui, tá? Na descrição, valor R$679,99. Os valores podem variar de acordo com a data. Hoje, nesse momento, R$679,99. Pode ser que amanhã ou depois esteja mais barato ou mais caro. Então, aí depende de você e do seu bolso. Você pode dar uma pesquisada aí, tá? Nas ferramentas que você quiser, deixa na descrição o que você quer que eu traga para o canal. Essa ferramenta aqui, Bosch profissional, parafusadeira 12 volts. Essa aqui me surpreendeu com a força, tá? Uma ferramenta muito boa. Por ser 12 volts, muito boa, tá? 2 amperes de bateria, muito robusta mesmo, tá? Então, se você gostaria de adquirir uma ferramenta dessa daqui, o link vai estar na descrição. E não esquece de se inscrever. Valeu, pessoal! E aí?